O presidente Lula fala com os jornalistas após uma visita de Estado à África. Vamos acompanhar. Essa é uma das viagens mais importantes que eu fiz e certamente de todas que eu falei, essa continua sendo uma reunião extremamente importante, porque eu pude falar para quase que a totalidade dos países africanos de uma única vez. Se eu tivesse que visitar cada país, teriam 54 viagens, o que seria impossível fazer até o final do mandato. E para mim, falar com os presidentes dos países africanos é sempre um motivo de muito orgulho. Primeiro porque eu tenho claro e gostaria que o Brasil tivesse claro de que nós temos que ter uma relação preferencial com o continente africano. Não só porque o continente africano faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de cantar, faz parte da nossa cor, mas também porque o continente africano é um espaço extraordinário de futuro para quem acredita que o sul global vai ser a novidade do século XXI na nova economia mundial. Quando nós falamos de clima e quando nós falamos de transição energética e quando nós falamos de agricultura, de baixo carbono, a gente olha o mapa do mundo e a gente vê dois espaços extraordinários. Um é no continente latino-americano dentro do mapa do Brasil e o outro é no continente africano com a quantidade exuberante de milhões de hectares de terras a ser exploradas para que a gente possa produzir a agricultura saudável que o mundo necessita, a agricultura de baixo carbono que o planeta precisa e também a possibilidade de fazer com que os países africanos que durante muito tempo foram explorados, eu disse hoje na reunião com o presidente africano que desde a conferência de Berlim de 1884, quando a África foi dividida para os países do Velho Continente, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, sobretudo, esse continente era um continente autossuficiente na produção dos seus próprios alimentos. Depois do processo de colonização, esse país, muitos deles, deixaram de ser autossuficiente. Hoje depende de comida que vem dos países colonizadores, o que não tem nenhuma explicação. Então vir à África e dizer aos companheiros africanos e às companheiras africanas que o Brasil não tem tudo, mas o povo que o Brasil tem, a gente quer compartilhar com o continente africano. A gente quer devolver para eles, em forma de benefício, de possibilidade de desenvolvimento, aquilo que eles não deram como força de trabalho durante 350 anos, é um compromisso de fé. É um compromisso que a gente tem que assumir cada vez mais, porque acho que para um país em dia de crescimento como o Brasil, um país com possibilidade extraordinária como o Brasil, a gente tem que olhar apenas o nosso comércio com o chamado mundo rico, para a gente perceber que com a maioria dos países considerados ricos da Europa, o nosso comércio bilateral, o fluxo não ultrapassa 8, 9 bilhões de dólares. E com os países de desenvolvimento, o nosso comércio é muito maior. E as possibilidades são enormes. E por isso eu estou muito agradecido de estar vivo, ter sido eleito o presidente da república para voltar ao continente africano e dizer que nós vamos recomeçar a fazer a política de entrosamento do Brasil e o continente africano. Durante os séculos, a gente olhou o mapa dos Estados Unidos, a gente olhou para o mapa da Europa e a gente não via nem atrás de nós da América do Sul, nem na nossa frente do continente africano. Era como se pobres não nos interessasse. E como eu estou convencido que os pobres são as soluções do mundo contemporâneo, é só dar a eles a oportunidade que eles precisam que a gente vai perceber a sociedade de classe média que a gente pode criar nesse planeta. Uma sociedade sem guerra, uma sociedade sem banalismo, uma sociedade sem fake news, uma sociedade sem xenofobia, uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito, em que todos nós sejamos tratados em igualdade de condições. Bem, esse mundo está por ser construído e eu acho que a África é um espaço extraordinário para isso. Depois, uma coisa extremamente importante é que não tem explicação. Para um país do tamanho do Brasil, a gente já teve um fluxo comercial com a Nigéria de 10 bilhões de dólares. Hoje, esse fluxo é de apenas 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não tem explicação. Um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil tem relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só teve 23 milhões de dólares de fluxo comercial. Mesmo com o Egito, que é a nossa maior balança comercial na África, são 2 bilhões e 800 milhões de dólares. É muito pouco. É muito pouco. Para um país que quer ter voz e vez no mundo, para uns países que querem melhorar o nível de qualidade de seus filhos, é muito pouco. Então, eu vou voltar a dizer aos companheiros brasileiros que trabalham nas embaixadas brasileiras, aos nossos companheiros que trabalham na área do comércio, de que nós precisamos voltar a ser mascate, viajar esse mundo, conversar com todas as pessoas necessárias para que a gente possa vender aquilo que o Brasil seja capaz de produzir. E para que a gente possa comprar aquilo que os outros países já venderam ao Brasil e o Brasil precisa. É esse mundo que nós precisamos criar, que eu chamo de sumo global. É esse mundo novo que está de nossa frente, aos nossos olhos. Não tem explicação que a gente não tenha isso na cabeça para a gente fazer os investimentos necessários. A questão da transição energética passa pelo Brasil e passa pela África. A questão da produção de alimentos de baixo carbono passa pelo Brasil, pela América Latina e pela África. Então, nós temos que tirar proveito disso para que a gente possa fazer que o século XXI seja melhor para nós do que foi o século XX. Então, a viagem, para mim, ela é muito prazerosa. Ela foi muito prazerosa porque a gente pôde saber o prazer e a alegria que as pessoas têm de ver o Brasil voltar a pisar no terreno africano. Então, parecia que o Brasil tinha desaparecido. E o Brasil voltou, não apenas por causa do samba, não apenas por causa do carnaval, mas o Brasil voltou por causa da política. Porque agora o Brasil tem um governo que tem relação privilegiada com o poder do africano. Não só porque o Brasil precisa economicamente, mas porque o Brasil tem dívidas históricas a pagar com solidariedade e com transferência de conhecimento, sobretudo na questão da agricultura. Por isso, eu saio daqui satisfeito. Obviamente que mais um domingo sem eu por ir de jogar, nem sei se em Pai da Real se vai perder, porque com Palmeiras hoje, mas de qualquer forma, depois de um longo e tenebroso inverno de perder tantos jogos seguidos, já que é dois jogos seguidos, eu volto para o Brasil na expectativa de que quando o terceiro aeroporto o Ita tenha ganho de jogo e eu possa ser mais feliz ainda. No mais, se vocês quiserem fazer uma ou duas perguntas sobre a minha viagem, se for para perguntar coisa do Brasil, eu queria aconselhar vocês a perguntarem quando a gente retornar para o Brasil. Se for para perguntar coisa da África, pergunte o que quiserem. Se não, não vale a pena viajar. A gente viaja para discutir a África e vocês perguntam se são verdadeiro do campo e vocês já perdem. a companheira jornalista da África do Sul, por favor, state your name and do your question. Name, media, and do your question. Obrigada. I am Karim Duprissi and I work for the África Report. I'm based in Johannesburg. and I have a question in terms of the outreach by the Global South to Africa. We've seen in the past we've seen a lot of outreach by Western countries in the past by the European Union coming to the African Union to address them. but increasingly we've seen the Global South outreach. I just want to know how will it benefit both sides, how will it benefit Africa to have more outreach by the Global South? And I also just want to know how the President sees the BRICS expansion if it will expand this year again. The BRICS, yes. The President, in the sub-expansion of the BRICS, I think there will be a lot of expansion in this year. Thank you. Look, many times people think that I'm playing when I'm talking about the mouthful of the South Global. Because we've been conhecidos pelo planeta fora como os países pobres. Depois como os países do terceiro mundo. Depois como o país em via de desenvolvimento. Depois um país, sabe, sempre desenvolvido. E agora somos países em desenvolvimento. Não só nós, agora somos a economia do sul global. Que queremos nos dar uma chance para que a gente faça com que o sul global, que bem parte do que o mundo precisa hoje, possa ocupar o seu espaço na economia, na política e na cultura mundial. Obviamente que os BRICS é uma oportunidade excepcional. Nós achamos que é preciso trazer outros países dos BRICS, que é da África para os BRICS, nós achamos que é preciso outros países da África participar do G20, mas nós estamos apenas começando. Estamos apenas começando e no G20 no Brasil, uma das coisas que nós queremos discutir são as instituições financeiras que existem desde que foram criadas na Ouro, tipo SMI, Banco Mundial. Se essas instituições vão servir para ajudar a financiar o desenvolvimento dos países pobres, ou se essas instituições financeiras vão continuar existindo para sufocar os países pobres. o continente africano não tem o número preciso, mas é uma dívida do continente africano da ordem de 860 bilhões de dólares. Ou seja, uma dívida praticamente impagada por vários países. A sugestão nossa é que os fundos tavam que emprestar esse dinheiro para as instituições financeiras deveriam levar em conta a necessidade de transformar parte dessa dívida num ativo produtivo para que esse dinheiro ao invés de votar para a instituição que emprestou volte para a construção de uma ferrovia, de uma rodovia, de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, ou seja, de alguma coisa que signifique desenvolvimento do continente. Que volte para a educação, para uma universidade, para um instituto que pesquisa. Porque se a gente não mudar, e essa será uma grande discussão que nós queremos fazer no G20, sabe, as pessoas precisam saber que nós queremos discutir muito o funcionamento das instituições financeiras. E eu estou muito à vontade para falar isso, porque quando eu cheguei na presidência do Brasil, todos vocês são muito jovens, mas se lembra a vergonha que a gente passava quando todo santo ano descia dois técnicos do FMI para ir fazer vistoria na contabilidade brasileira. Todo ano. Ou seja, um país que era a 12ª economia mundial receber todo ano dois fiscais para saber se a gente estava fazendo as coisas direito ou não. Todos vocês sabem que quando eu cheguei a gente devia 30 bilhões para o FMI. A gente não tinha dinheiro para pagar as nossas exportações. Ou seja, nós apenas três anos resolvemos isso. Nós pagamos a conta do FMI, nós reduzimos a credibilidade do Brasil junto às instituições financeiras, que essa é uma discussão que nós temos que fazer essas agências de avaliação. É preciso a gente criar uma agenda para fazer a avaliação dessas agências de avaliação para ver como é que elas avaliam os países, para ver qual é a credibilidade delas, qual é a credibilidade delas na avaliação que elas fazem dos países ou a quem que elas estão servindo quando elas fazem determinadas avaliações negativas. Então, graças a isso, sabe, vocês se lembram que em 2005 a China ainda atingiu a primeira vez na vida a reserva de 100 bilhões de dólares. E quando eu vi que a China que ainda tinha feito uma reserva de 100 bilhões de dólares, eu fiquei pensando podia que o Brasil conseguir fazer uma reserva de 100 bilhões de dólares, a gente vai estar muito, muito, muito bem colocado na fotografia. Ou seja, chegamos a fazer 370 bilhões de dólares de reserva, o Brasil chegou a ser a quarta reserva internacional do mundo. Isso permite que o Brasil seja o que o Brasil é hoje. Um país que mesmo desgovernado como foi nos últimos quatro anos, mesmo desgovernado, abandonado, o país tinha sustentação porque tinha um colchão que dava segurança àqueles que ainda queriam acreditar para investir no Brasil. Então, nós queremos discutir isso no G20. Nós queremos fazer essa discussão, vamos convidar os economistas mais importantes do mundo para fazer a discussão porque nós cuidamos disso. Além disso, nós queremos discutir o funcionamento das Nações Unidas porque do jeito que está hoje, efetivamente, a ONU não representa mais as razões pelas quais ela nasceu. Ou seja, ela não consegue resolver nenhum problema e os membros do Conselho do Conselho de Segurança são os maiores produtores de armas, são os que têm as armas nucleares, são os que têm direito de veto e são os que não cumprem nada do Conselho de Segurança porque não submetem ao Conselho de Segurança. Então, ou seja, se a gente não aproveitar esse momento histórico e discutir esses assuntos, nós nunca vamos discutir. ou seja, eu tenho dito aos companheiros presidentes que eu tenho conversado que a gente não tem que esperar a boa vontade de alguém que é fixo hoje no Conselho de Segurança entender que é hora da gente entrar no Conselho de Segurança. Quem está não quer que ninguém mais entre. Ou seja, quem tem que pegar para entrar somos nós que estamos de fora que queremos construir uma nova geografia mundial balizada na realidade local. a geopolítica é outra diferente de 45, diferente de 48, diferente de 50. O mundo é outro. Então, nós precisamos fazer com que haja uma representação mais robusta de mais países. Por isso é que nós defendemos a entrada. Pode ter três países da África, pode ter dois da América Latina, pode ter a Índia, pode ter a Alemanha, pode ter o Japão. Ou seja, nós precisamos colocar mais gente e acabar com o direito de veto na ONU. Acabar com o direito de veto porque não é possível que o país sozinho possa vetar a aprovação de uma coisa aprovada por todos os metros. Então, nós estamos construindo um novo mundo. Vocês estão lembrados que a gente em 2003 a gente disse que um outro mundo era possível, um outro Brasil era possível. Eu estou acreditando que é possível construir um outro mundo. a África é uma parte do mundo que pode crescer muito. Os países ricos precisam acreditar no investimento, sabe o que tem que fazer no continente africano. E o Brasil humildemente quer trazer para a África aquilo que nós podemos trazer. A experiência do sucesso da agricultura brasileira não é só o sucesso do agronegócio brasileiro. Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, a gente tem que lembrar que o Brasil tem 4 milhões e 600 mil propriedades com menos de 100 hectares de terra que são responsáveis pela produção de quase 80% das coisas que nós consumimos. E é uma agricultura de muita qualidade. Então, tudo isso a gente pode trazer. Nós aprovamos o nosso programa Mais Alimentos, nós vamos discutir para ver se a gente pode estender o programa Mais Alimentos para o continente africano, para o continente latino-americano, ou seja, para que os países pobres possam comprar máquinas e implementos agrícolas mais baratos com financiamento mais longo para que a gente possa, sabe, aumentar a produção agrícola dos pequenos e médios produtores. Então, é isso. E eu acho que a cada vez que eu vi a Asca, a cada vez que eu converso com o presidente da Asca, eu estava conversando com o presidente da Nigéria. Eu não sei se vocês sabem, no final do século XVI, lá de cima 10 mil brasileiros que moravam na cidade de Lagos. 10 mil brasileiros têm rua com o nome de coisa do Brasil, ou seja, o Brasil se afastou da Nigéria, ou seja, 10 bilhões de cometas, ou seja, caiu com 1 bilhão e 700, 180 bilhões de habitantes lá, 200 no Brasil, e a gente não tem um voo, não tem um avião que transita entre Lagos e São Paulo, então nós vamos ter que discutir no Brasil internamente e na África a nossa geopolítica para a gente não ficar defendendo de alguém para ir a Nigéria poder ir a Europa para depois descer para a Nigéria, não tem nenhum sentido. A Etiópia tem um avião para o Brasil, mas o Brasil não tem avião para a Etiópia. É um contracerto, porque o que deveria ter mais interesse era exatamente um país que pode, sabe, ter mais indústria, ter mais tecrologia, sabe, mas lamentavelmente a cabeça, sabe, no nosso país ainda é uma cabeça muito elitista, muito subordinada à cultura europeia e aos Estados Unidos e não pensa no mundo, nós queremos pensar, abrir esse mundo para que todos possam participar. É isso. Américo, por favor. Valeu. Boa tarde, presidente. Você é escolhido toda vez. É sorteio. É sorteio. É sorteio. Tem uma dificuldade com os brasileiros. Nome, nome e veículo, por favor. Eu sou a portuguesa de deporte, Vou contratar você para jogar loteria para mim. Tudo bem. Sou Américo Martins, da CNN Brasil. Eu queria fazer uma pergunta de política internacional. O principal tema neste momento discutido no mundo é a morte do líder opositor russo Alexei Navalny numa prisão no circo parártico lá na Rússia. Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos porque é muito suspeita devido, obviamente, ao histórico de direitos humanos, desrespeito aos direitos humanos e autoritarismo do governo do presidente. Eu queria saber por que o governo não se manifestou sobre essa morte até agora e se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não. Eu acho por uma questão de bom senso. Você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos os fregistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo para você poder fazer um prejulgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Sabe quando eu já não estou esperando o mandante do crime da Marielle? Sempre. E não estou com pressa de dizer quem foi que mandou. Eu quero achar. Quando eu achar vou dizer foi fulano de tal. Não quero especulação. Então o cidadão morreu numa prisão. Eu não sei se ele estava doente. Eu não sei se ele tem algum problema. Como morreu um cidadão num avião que veio para a Etiópia trazer a delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. A gente vai culpar quem? Tem que fazer a perita para depois saber o seguinte. Olha, esse cara teve tal coisa e morreu. Porque senão é banalizar uma acusação. Sabe? Eu até compreendo os interesses e fiquei acusado imediatamente. Foi fulano. Mas não é o meu mote. Eu espero sabe que o legista que vai fazer o exame diga do que o senador morreu. Foi isso. Mais uma pelo tempo que a gente tem que ir para o aeroporto. Renato. Bom dia, presidente. Tudo bem? Renato da Folha de São Paulo. Presidente, eu preciso perguntar sobre a fuga dos presos de Mossoró. só queria saber uma avaliação do senhor e se o senhor considera que houve falhas e de quem? Eu não ia responder sobre o Brasil, mas eu vou responder. Primeiro, a primeira pessoa que disse que estaria fazendo uma sindicância para apurar se houve participação de alguém que trabalhava no princípio de tribunação máxima foi o ministro Lewandowski. Dito isso, nós estamos à procura dos preços, esperamos encontrá-los e, obviamente, que nós queremos saber como é que esse cidadão cavale um buraco e ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conigência com alguém do sistema lá dentro. Mas eu não posso acusar ninguém eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela polícia local e pela polícia federal nos indica amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. Então, nós fugimos desses presídios desde 2005, a primeira vez que fogem as pessoas de um presídio. Isso significa que pode ter havido relaxamento e nós vamos saber de quem. Só isso. tem um pedido aqui de uma última pergunta que é esta. Ainda tem para você até o microfone aqui atrás. Por favor, nome e veículo. Tudo bem, presidente. Eu sou a Lucia Miesel da Rádio França Internacional para o Brasil. No Egito, o senhor prometeu uma nova ajuda para a agência de refugiados palestinos em Gaza. A gente gostaria de saber de quanto vai ser essa ajuda, quando vai ser e também qual o objetivo do Brasil anunciando essa medida num contexto em que vários países estão suspendendo a ajuda por suspeita de conexões entre funcionários da agência e o grupo Hamas. O senhor criticou, inclusive, no Egito, essa suspensão num contexto também que eu gostaria de talvez relacionar com o contexto da Venezuela em que a agência de direitos humanos da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronuncia sobre isso também. Não, eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela, na briga da Venezuela com a ONU. Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil e tiver uma reunião com a política que esteja brasileira e sabe dele. É muito engraçado, é muito engraçado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está dizendo que na faixa de gada não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Olha, se teve algum erro nessa instituição que recolhe o dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto porque eu não pretendo que decide. Já vai precisar ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. como o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de gada com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Eu digo todo dia. A invasão do Iraque não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Lívia não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo conceito de segurança da ONU. E a chacil na ligada não passou pelo conceito de segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo conceito não foi cumprida. E tão pouco foi cumprida a decisão penal tomada no processo da África do Sul. O que nós estamos esperando para humanizar o ser humano? É disso que está faltando no mundo. Então o Brasil continuou a solidaried ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas. Sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de guerra. Gente, boa viagem para vocês. Obrigado. Obrigado. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.